Música Pegamos esse Copa RD Red, eu nunca ouvi falar, obrigado! Espero que ele seja um cara que seja realmente desconhecido e não jogue bem. Meu Deus, que mão ruim! Mas ela é uma mão ruim equipável, né? Então eu vou equipar ela. Eu já entro com a montanha, suspendo o Rift Bolt. Tenho... Eu posso dar uma Seren Blaze no próximo turno. E... Ainda posso ciclar uma Forgora em Q. Pode ser que eu compre alguma coisa boa também, né? Eu com uma montanha... Uma montanha, ó. Puta que pariu, um duro, esse nó de cara. Eu acho, eu acho que ele é um Jund Cascade. E às vezes eu dizia Jund Sacrifice, né? Aquela coisa noobística. Jund Sacrifice joga... Jogava... No T2, agora só joga no Historic. Olha lá! Carai, Baby Shark! Carai, viu? Eu acho que ele tá com o Jund Cascade. Com esse começo aí. Eu acho... Poderia ser um Monoblack, né? Mas eu acho pouco provável. Monoblack? Mas ninguém joga em Monoblack. Mas não é impossível. Mas não é impossível, né? Bora lá! Espero que não venha outra coisa assim pra tirar o meu Fire Blast honesto ali da mão. Vamos ver o que que ele é agora. Agora eu acho que ele se mostra mais, né? Olha aí, Ashen Berries. Ah! Filho da Mãe! Aquele deck velho chato de... Tem esse bicho aqui. Um deck velho combo. Eu já tenho 7 de dano na mão, mas não dá pra ganhar, né? Com 7 de dano. Agora eu tenho 10 de dano. Continuo sem dar pra ganhar, né? Ah! Vamos lá! Ah! Ah! O deck de combo, se eu não me engano, ele tem... Espera aí! Por que que eu não... Mantei essa montanha aqui? Acho que é bom manter essa montanha. Caso eu compre um Siren Blaze, né? Eu acho que ele não encaixou o combo agora, porque eu acho que o combo dele tem que ter vermelho. A não ser que ele baixe o montanha e faça o combo, mas eu acho que ainda não consegue. Porque eu acho que ele precisa daquele... Primeiro entrar com o Goblin vermelho. Um Goblin vermelho que faz parte do combo. Então ele tem que entrar com a montanha. No próximo turno é que ele pode entrar com a carta que ajuda no combo. Bora ver se ele vai fazer. Acho que ele tá evitando entrar com o Goblin, Porque ele sabe que se entrar com o Goblin eu posso matar o Goblin, né? Se ele combar, já era. Basicamente é isso. Se ele combar, já era. Fazendo entrando com outro Goblin desse. Então... Nightwish. Opa! 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 Olha aí! Ele ficou quase no meu alcance aqui, né? Na minha rage aqui, olha. Entrou com o vermelhinho. Vai entrar com o Goblin. O cara é perigoso, né? Vamos ver se ele vai entrar com o Goblin. Não. Ok. Não é loot. Tá cavando as cartas do combo. É estranho porque tem pouca gente assistindo a ela. Não é fora do normal, não. Então eu tô fazendo a live um pouquinho mais cedo que o normal. Eu acho corajoso o cara vir com um deck desse, viu? Eu consegui mais um burn e eu ganhei, né? Mais um burn e eu ganhei. Ganhei do mesmo jeito. Haha! Não foi um burn, mas foi... Equivalente a um burn. Um gituzinho do bem. Da paz entrando, bonito, gostosinho. E ele sabe que eu tenho uma Fire Blast na mão, né? Porque ele viu minha mão naquela hora. Vamos lá pro G2, né? Ah, contra esse deck... Sinceramente eu acho que não tenho que fazer muita coisa não contra esse deck. Pode ser que seja bom entrar com a Martian Fiesta pra dar uma limpada na mesa e matar os Goblins dele. Que se... Que é boa ideia. Que é a melhor ideia essa. Não tem mais o que fazer fora isso não. Como é um deck muito rápido, eu vou tirar essas Curses aqui. Duas Curses. Eu acho que vou tirar duas Curses mais. Colocar dois Curses mais. Colocar dois Curses mais. Quatro Curses. Colocar dois Curses mais. Um K2 no Martian. Espero que ele moligue bem muito, né? Meu Deus, tão ruim. Não dá pra equipar essa mão não. Muito Drop 2. Apesar de eu estar na draw Aí muitas vezes vai dizer assim Os caras que jogam muito Dizem assim, ah Adriano Equipa com a mão, põe essa mão aí desse jeito Tu tá na draw, tu vai comprar Carta E o mol tivesse, lógico que assim O problema é que o mol não tem lógico O mol quando você equipa com a mão Com a land, você se quebra todinho Porque normalmente, normalmente não é 100% Mas na maioria das vezes Você só compra essa outra land Lá pro terceiro, quarto turno Enquanto isso, você fica todo quebrado A mão tá bem boa, mas Eu não tenho certeza, eu vou Ligar aqui Essa mão tá bem melhor Eu acho que ele tem remoção, né Como ele tem remoção é ruim pra gente Ele deve ter cast down Deve ter chainers Nem sei se ele tem Porque eu nunca jogo muito contra esse deck Joguei acho que duas vezes contra ele Duas vezes incluindo essa Ou três com essa, sei lá Pouco demais Aí eu não conheço direito o deck dele Eu vou equipar essa mão Vou tirar uma land Preciso dar terceira land Basicamente Nem precisa dar terceira É com a Marte no campo de batalha Eu já consigo matar Vamos lá equipar Ele pode tentar matar a minha Marte E entrar outra Marte livre, né Pouco seis? Sério? Sério? Se entrar com a Marte É capaz de vir raio na cabeça da Marte, né Será que ele tem raio? Vamos ver Testar Vamos colocar o Gitu aqui Se tem raio Ele vai dar no Gitu A maioria dos bichos deles Só tem resistência 1 Como a maioria só tem resistência 1 Não, não tinha raio não Eu acho que realmente Não é pra ter raio, não É pra ter uma de Goblin O vermelho vem mais pro Goblin É um Rakdos Lá como é o nome desse Rakdos aqui Vou chamar de Rakdos Combo Eu não sei se esse é o tal do Mogworts Não vai ser assim o nome do deck Não sei se é Esperando um vermelho Aí, esse bichinho é que não ajuda a gente Esse bichinho não ajuda a gente Ele que faz parte do Combo lá Bora fazer o seguinte Eu vou entrar com essa E já vou matar esse bicho Mas vamos tentar primeiro bater Se ele aceitar Se ele não trocar Aí eu mato ele Eu vou matar ele Porque como ele faz parte do Combo Não Calma aí Tem que pagar dois Pagar dois Só não posso matar agora não Tem que ser no próximo turno Agora pode ser que ele Mate a minha Marte of Earth Agora Não A outra carta lá vermelha Que faz parte do Combo Ele não consegue Fazer o Combo Não, já fez o Combo? Caralho, não acredito Não Conseguiu o Combo já Ah, meu Deus Porque ele já faz o Combo Peraí Vou ter que Matar esse bicho Eu não sabia que isso aí custava só um não Ah, agora que eu entendi Vai ficar dois Mas ele não consegue se sacrificar Mas ele pode baixar o outro bicho É Ele pode ter outro desse na mão E aí ele baixa o outro É Ah, não tinha outro na mão não Aí ele perdeu a brincadeira do Combo aí Eu acho que ele vai fazer a troca Slend, né? Agora Se ele tiver outro Mas ele não tem, né? Porque se ele tivesse Ele já tinha baixado o outro Pra ficar na brincadeira Ele não deve ter outro Agora ele pode ter a Como é? A Matrona E a Matrona trazer ele Quer ver? A Matrona Pronto Aí a Matrona vai trazer aquele Goblin E aí se ele tiver aquela carta de novo Essa aqui Que faz o Combo Aí pronto Revelou outro, ó Caralho Bebichar Vamos lá Batei de novo Essa falta de lente Tá me quebrando, né? É Eu acho que eu fui Merda ali Eu não sabia que aquela carta Era tão barata Eu precisava custar pelo menos 3 Eu achei que ele não tinha Mano Se ele tiver a carta Ele já consegue fazer o Combo De novo, né? Olha aí Ele vai trazer Com esse Transmute Que ele puxou pra mão Ele pode matar a Matrona Ele pode matar esse Faz 2 de mana E já faz essa Ele vai fazer Exatamente Aí já faz o Combo De novo Acabou Acabou O Combo Já era Já era Meu Deus Meu Deus Pra variar O Mol me trollou Porque cadê que Violente, né? É estranho mesmo Bom dia, assada É O Mol me trollou Porque era pra ter vindo Lend Era pra ter vindo Lend Não veio Eu tenho que matar Aquele Tá sério É O meu erro ali Foi ter equipado A mão Sem as 3 Lends É que o Mol é troll demais Pior que equipei com 2 Normalmente Quando você equipa Com 2 Vem Lend Normalmente o problema É quando você equipa Com 1 É que não vem Ou quando você equipa Com 2 Só vem Lend Mas eu tinha equipado Com 2 Era pra ter vindo Lend Mas não veio E quebrou, né? Aí eu fiquei travado Sem Lend Sem poder fazer as mágicas Ele tem muita carta Pra forçar o Combo, né? Eu não sabia disso também Opa, agora eu tô começando E eu comecei com a Marte Onde serve pra gente Vá Será que ele tem Carta pra matar Essa Marte? Eu não vi Nenhuma carta Pra matar a Marte, né? Eu pensava Que ele tinha Chainz Eu pensava Que ele tinha É Raio Mas ele parece Nem tem raio Nem Chainz Não tá nem aí Para as emoções Uma carta Como a Marte Acaba com o jogo dele Eu vou entrar Com essa Marte Qualquer coisa Eu já posso Convocar ela Digamos assim No primeiro turno não Mas a partir do segundo Eu já posso, né? Eu já tenho como pagar Os dois Vamos ver se ele vai Matar a minha Marte Por enquanto ela bate Para lá Agora ele pode baixar Com o Goblinzinho, né? Só o Goblinzinho Do combo Não Tô de dano nele Não tem mais nada É bom Se a gente bate Mais quatro Agora a gente ganhou, né? Ele tinha que fazer O combo no próximo turno Mas eu acho Que ele não tem como Fazer o combo No próximo turno Esperar que tem Baixar a terceira Land Baixa o Goblin Com dois Baixa Não, não consegue não Fazer Não consegue Não, não consegue não Não tem como fazer O Goblin Perder a partida A não ser que ele Faça um Duras Então Duras É mais aí Que ele fica mais Sem chance mesmo Aí ele faça um Duras Deixa eu remover Minha Marte Fecha um Fiest Entrou o Goblin Só isso não resolve Ele tem que levar Tá vendo? Não resolve isso Pronto, acabou Perdeu Opa, ganhamos Beleza, meus amiguinhos Ganhamos Você não sabe Que a gente ganhou Mas a gente ganhou, né? Porque a gente já tem Seis de dano na mão Vai fazer mais um ainda Sem necessidade Olha Eu tava cheio de dano aqui Quarto turno honesto Quarto turno da honestidade Da Victory Estamos a duas vitórias De conseguir pagar a liga